Nesse momento, muitas bombas de efeito moral, o gás, o aquilogênio, sendo lançadas ali por trás da cúpula da Câmara dos Deputados. Muita fumaça ali, do outro lado também, mais bombas. Estão intensificando as bombas agora. Um momento muito tenso agora aqui. Muitas bombas. Muitas bombas agora. Intensificaram aqui as ações de repulsa. O pessoal começa a descer a rampa do Congresso. Temos agora o esvaziamento ali daquele patamar superior do Congresso Nacional. A tropa de cavalaria da Polícia Militar do Distrito Federal está ali à frente. A tropa de choque. A força nacional. Um verdadeiro clima de guerra. Nesse histórico 8 de janeiro, agora são... Pouco menos de 18h30. Daqui a pouco escurece aqui em Brasília. As pessoas continuam aqui aglomeradas aqui à frente, no gramado. Tem muita gente ali, para trás também, em frente ao Palácio da Justiça. Ali a gente pode ver, avançando, as tropas de cavalaria da Polícia Militar. A gente pode ver, avançando, as tropas de cavalaria da Polícia Militar. A tropa de choque da Polícia Militar, ela começa a avançar. Toda aquela região ali à frente, à direita da cúpula da Câmara dos Deputados, já foi tomada pela polícia. Eles continuam lançando bombas de efeito moral. As pessoas que ocupavam ali à cúpula do Senado, já desceram. Ali embaixo, nós temos mais bombas sendo jogadas. Agora, aqui na região da frente aqui do Congresso, as pessoas começam a sair daqui, uns caindo ali dentro da área. Agora, muito tenso o clima aqui, na Esplanada, muito tenso. Vejo as bombas ali caindo, no meio ali das pessoas, todo mundo correndo. Agora, começam a correr. Agora, começam a correr. As pessoas desesperadas agora saem correndo. Muitas bombas. Já avançam ali, metade da área ali já foi esvaziada pelas forças policiais. Olha que coisa violenta agora. Algumas pessoas tentam desafiar ali os policiais, mas agora eles estão impondo com muita brutalidade essa repulsa. Já recuperaram ali a metade da área. Agora, a população grita covardes. Já chega aqui o cheiro do gás lacrimogênio. Meus olhos estão ardendo. Já afeta aqui a respiração. Muito bem, muito bem! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Contra o presidente que assumiu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.